E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus locos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque chegou aqui o meu carro novo. Isso mesmo, mano. O meu carro novo chegou e galera, meu carro novo vai ser temporário. Mas na verdade, mano, eu tô muito feliz porque isso me lembra o Corvette. Porque nesse momento acabou de chegar aqui pra mim um Chevette. Olha aqui, galera. Chevetão brabo que chegou aqui em casa. E eu tô com essa galera aqui, que hoje nós estamos todos patrocinados oficialmente pela Foda-se. E, mano, vocês já andou num Chevette desse antes ou não? Nunca andou, né? Esse Chevette aqui diz que é forte pra caramba. Diz que tem um motor forte demais e eu quero testar. O motor do R8 tá ali dentro? Não deu pra fazer isso ainda. O motor do R8 vai ser no Uno, sabe? E, mano, eu tô ansioso, sabe por quê? Pra ligar esse carro aqui. Porque falaram pra mim que tem motor de Opala, tá ligado? Mentira. Tá viu? Faz muito barulho. Não sei, não sei. Eu não vi o carro nem chegando. A hora que o carro chegou, galera, eu tava lá no fundo, tá ligado? E ele tá aqui na frente. E agora só que eu vou fazer um teste pra ver o jeito que é. O jeito que é o motor dele. Ó, vamos entrar aqui, ó. Eita, pega. Acontece, né, mano? Acontece. Fala aí, Eduardo, se não lembra o Corvette. Gosto? Chevette. Lembra. Gosto aí, mano, ó. Olha aqui que da hora, galera, ó. Tem um bancão ali atrás que cabe o pessoal. Aqui o banquinho do passageiro, ó, bem aconchegante. Eu acho gostoso, mano, esse tecido aqui, sabia? Não tô zoando, não. Eu acho gostoso. E temos aqui o painel de primeira mão. Olha isso. Olha, quem que ligou a seta? Direção hidráulica. Hã? É direção hidráulica. Será? Vamos ligar pra ver, mano? Ó, o câmbio aqui, ó. É motor de Opala, tá ligado? Gente, cuidado. Ô, louco. Me liga, Maikinho. Ué, galera. O carro que começou... Tá engatado. Você vai desligar a chave. E ele continua indo pra frente. Meu Deus. Por quê? Nossa, olha o que você é aqui, ó. Meu Jesus. Ó, tá em neutro agora. Agora eu tô. Será? Ai, meu Deus. Aê. Oi, isso é redondinho, mano. Olha isso. Olha aí, rapaziada. Ó o painel dele. Mano. Olha o rapaziada. Eu preciso comprar um carro desse pra mim, mano. Mano, vou fazer o seguinte. Vamos sair daqui de casa agora. Vamos dar uma volta. Vou levar você junto comigo. Demorou. Amandinha, Camila. E a gente vai testar o carro novo que chegou aqui pra gente no canal, entendeu? Ó. Chevetão, rapaziada. Vamos sair daqui. Vamos dar um rolê com ele. Vocês estão vendo que ele já tá até de 0,21. Ou seja, é o carro novo do canal, mano. Não, galera. Agora é sério. Se eles quiserem vender esse carro pra mim, mano, eu compro, velho. Porque que bagulho nervoso. Ô, Eduardo. Para de fazer isso. O freio de mão, não sei se tá travado, ô, cabeça. Vai bater o carro lá no portão. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando, não. Sério? Sério, tu é sério, caramba. Meu Deus do céu, mano. Não é ruim, mano. Entendeu? Dá ruim aí. Entra aí, dá acelerado pra você ver. Por que que ele quer buzinar o carro? Eu não sei por que ele quer buzinar. O carro desse, o carro zica desse, ele quer buzinar. Olha o barulho que ele já faz. Esse carro já pula, já vrum, vrum. Já faz barulho. Vou fazer o seguinte. Vai se inscrevendo aí no canal, deixando o likeão. Segue a Foda-se lá no Instagram que tá aparecendo aqui. E vamos sair aqui agora de casa e vamos testar esse Chevette. O novo Chevette do canal. Bora lá, vamos testar isso aqui. Ativa o sininho de notificação aí que tá saindo vídeo novo no canal todo dia. Um meio-dia e outros seis horas da tarde. Vamos de Chevetão da Foda-se. Partiu. Bom, rapaziada. Partiu. Bora, moleque. Isso vai ser uma aventura em tanto. Aí, rapaziada. Tamo na aventura. Toma, você viu o Cornout? Moleque. Ah, não pega buzina, mano. Ué, porque você quer buzina. Tá puxando, vai bater. Muita amiga, mano. Muita adrenalina neste momento. Agora, vamos pra Rua do Grau. E lá, mano, o bicho vai pegar. Lá, a gente vai testar que a potência desse Chevette, né? Falaram que esse Chevette aqui é brabo, né? Muito cuidado, é claro, né, mano? Porque esse Chevette aqui é uma relíquia. Dá pra ver nitidamente que esse carro aqui, o dono, tipo, tem muito carinho com ele, né? Querendo ou não, mano, é um carro mais antigo, mas tá muito bem conservado, não é verdade? Mano, que doideira ele é, que doideira, hein, mano? Será que dá pra fazer um burn-out? Doidado, né? Que doidado. Um burn-out. Motor de Opala, pô. Ai, não lá, não lá. Aí, puxão de vez, né? Tem pop, ó, tem pop. Pop, underbanks e tudo mais. Freio de mão aqui, eu quero saber se... Acho que tá travando, hein? Tá duro, né? Tá firme, né? É, ele tá dando sozinho. Tá pra maldade. Bom, mano, já deixa o like aí. Partiu, mano. Chegando lá, velho, eu vou lá pra você ver. Ô, Mike, que... Ele patinou, né? Patinou. Jesus amado. Porque o assalto tá meio molhado. E aí, não dá pra ouvir a cantada de pneu. Mas vamos chegar lá logo. Vamos acelerar pra lá. Que lá o bicho vai pegar, mano. Mas é o seguinte, mano. Chegamos aqui, a hora da emoção. Com emoção ou sem? Sem. Sem? Aí não tem graça, né, Eduardo? Tem que ser com emoção. Aí eu tô com medo, aí tem medo. Aí não tem graça, né, Eduardo? Será que você quer dar um cabrinho de palha? Olha, foi a primeira tentativa aqui do Domingão, do 021. Meu Deus! Eita, baby, Eduardo. Mano, o volante é pesado, velho. Porra, de Corvette era mais fácil, sem isso. O Eduardo tá pesando, tá bom. De Corvette era mais fácil, hein, mano. Isso aqui trava. Não pegou, mano. É, mas é foda-se mesmo, né? Mas é o quê? Não pegou, velho. Olha o cheiro de... Sabe o que eu tô achando? Que tá pesado ali atrás. Não tô zoando, é verdade? Eu acho que tá pesado mesmo. Não tô zoando. Eu é nu. É o seu. Olha o seu tamanho. Corre, fotógrafo, corre. Galera. Tô com medo aqui. É impressão minha ou esse pneu sai no chão? Não sai. Vai, vai que rodada, puxa. Saiu, mano. Saiu. É um cedo, viu? Vai, que a moto tá, parece? Não vai, não vai, não. Ai, tchau. Olha esse barco. Ai, ai. Vai, vai. É que nem o Forza, mas... Eu tô ouvindo o meu filho, hein. É que nem o Forza, vai. Foda. Não, vai. E tá vendo? Vocês estão prontos pra outra? Ah, prontos eu não tô. Tem que ser bom, não vou. Eu vou só. Bom, mas o parabrisa não viga, mano. Isso que tá tenso, tá ligado? É agora. Não passa, não vai pra enxergar nada. Não, não, o Mike. Então não vira não, Mike. Então vamos, vamos, vamos. Mike, não entrou. Mike, não entrou. Mike, não entrou. Mike, não. Mike, não entrou. Mike, não entrou. Vem esses gatões. Vem esses gatões, Eduardo. Não é igualzinho? É o filme, que eles tem tipo o Dodge Charm. Aqui não dá pra enxergar, Mike. Ah, parece que tá no Bird Box aqui. Ô, o negócio não tá ligando o para-brisa, mano. Acelera, acelera, acelera. Roda, roda. Meu Deus do céu, mano. Mano, tinha que tá com o Bird Box. Vai uma puxadinha. Vai, aê, aê, Mike. A chave é rodando. Falta o meu botão junto pra baixo. Não vem, velho. Rapaz, chega cansado, velho. Mano, fazer o seguinte, galera. Vou parar aqui um pouquinho pra passar essa chuva e já eu volto com vocês. Mas antes, mais uma rodadinha aqui, né? Não, não, pra não comer nada. Ah! Agora, mano. Ó, deixa o like aí, mano. Isso aqui tá interessante. Galera, paramos aqui, mano. Porque, olha aí. Tá, vou olhar pela câmera, Eduardo. Tá mais fácil de enxergar. Mano, eu não tô conseguindo ver nada, galera. Isso é mancado, mano. Tipo assim, deu uma acalmada na chuva. A gente tá tentando achar aqui uma utilidade pra esse ferrinho que a gente encontrou aqui, sabe? Porque esse ferrinho, ele tava aqui, galera. Ó, essa chave é minha. Mas esse ferrinho, ele tava aqui. E eu falei pro Eduardo, pra Camila e pra Amanda. Esse ferrinho, dentro de um carro desse, é pra alguma coisa muito útil, velho. Alguma coisa muito útil. Tipo, não é à toa que tem esse ferrinho. Esse ferrinho, sei lá, pra alguma coisa. Pelo menos, sei lá, tá com tatuagem com isso aqui. Isso aqui deve ser pra ligar o parabéns. Galera, olha o jeito que tá o vidro, mano. Tá calor aqui dentro. E tipo assim, olhando de assim, vocês acham que parece que dá pra enxergar alguma coisa. A ponto de dirigir. Mas não dá, mano. Porque pode vir um carro, do nada, tá ligado? Passar num buraco. E eu tô tentando ligar o parabrisa. E eu não consigo, tá ligado? Olha aqui. Aonde que liga o parabrisa aqui, mano? Ó. Tem aqui uns botão aqui, né? Já vou ensinar. Tá vendo esse parafusinho que você está vendo aqui? Esse parafusinho, sabe por que ele tá aqui? Pra isso, ó. Vou te mostrar. Ó. Pro carro não ficar com piscaderta ligado o tempo todo, tá ligado? Meu Deus! Eu perdi o parafusinho. Dei você, parafusinho. Achei. Mano, o negócio é o seguinte, mano. Esse negócio aqui. Tá escrito um percê, não. Acho que travou, hein, Eduardo? Foi, agora foi. Mas agora eu quero saber aqui, aonde que liga o parabrisa. Ó, Eduardo. Pode quebrar um galho, mano? Fala o seguinte. Desce ali, Eduardo. Passa a mão no vidro ali pra nós. Ó, Maikinho, deixa eu dirigir. Vai lá. Não, deixa eu dirigir. Eu quero mostrar aqui pra galera o efeito. Vai o parabrisa manual. Aí, ó. Olha isso. Qualidade, tá ligado? Isso é qualidade, rapaziada, ó. Mano, que doideira, velho. Onde vocês foram se enfiar, hein? Aonde a gente veio parar, gente? Vamos fazer o seguinte, né, mano? Vamos alinhar aqui, ó. Aí. Vamos puxar o freio de mão. Vamos engatar. Ah, não. Como assim, mano? É só colocar de volta. Pronto. Zero, zero. Ai, rapaziada, vamos que vamos. Deus tá no comando. Se Deus tá no comando, quem que vai descontrolar, não é verdade? Vamos acelerar esse negócio aqui, mano. Pô, eu curti demais, velho. Eu acho que vou comprar um chevette pra mim, mano. É normal. Vamos comprar um, tá ligado, Eduardo? Deixa ele lá. Daí tem um chevette e a Mad Max. Já pensou? É o coração perfeito. Mano do céu, ó. Já vai para a brisa manual, já vai ter fim de novo. Mas não dá pra enxergar nada. Nada. Bom, vamos rezando aqui. Vamos rezando. Se Deus tá no comando, quem vai descontrolar. Eu vou falar isso em 300 vezes pra não ter problema, tá ligado? Ô, você tá tentando pegar um ângulo aí, Maikinho? Tô tentando pegar um close front aqui. Meu Deus do céu. Tá dando, velho. Achei um ângulo bom aqui, ó. Vou mostrar. Aqui, galera. Essa é a brecha. Essa brecha eu consigo enxergar. Aqui já fica ruim, ó. Vocês viram que o motoqueiro passou só o vulto dele. E tem um detalhe aqui triste, mano. O carro tá fazendo curva forte pra direita. Olha isso, ó. Vou soltar a direção, ó. Olha isso, mano. Meu Deus. Sobe no mato. Tá louco. Cuidado, moleque. Você tá doido. Eu vou no cantinho aqui, galera. De vagarzinho, nem chegar lá. Tá ligado? Tive que tirar o cinto, porque o cinto não tava deixando eu descer, mano. Coisa de louco, velho. Você tá doido. Eu preciso do carro desse. Urgente, mano. Dá pra trolar os endereceiros com o carro desse, ó. Claro. Ih, aí, ó. O Chivete tá inteiro aí. Estragou tudo, ó. Não que adianta. Não que adianta. O Chivete é zica. Ó, galera. Chegamos num local de segurança. Parou de chover. Rolê feito com sucesso com o carro novo aqui do canal, né, mano? Chivetão. Brabo e ruim. Tá aprovado, Duarte? Aprovado. Tá aprovado. Essa chuvinha só deu uma quebrada, mas foi nervoso o rolê. E até agora a gente não descobriu a utilidade daquele negocinho ali, mas vai descobrir, tá ligado? Mano, ó. Aos poucos a gente vai descobrir. Ficou com medo? Oxi, você tem que ver minha cara no vídeo. Sério que você ficou com medo? Nossa, eu tava orando, olhando pro céu e, meu Deus, pedindo a Deus. Você não ficou com medo? Você gosta da emoção, né? Não dava nem pra ver nada. Olha, ó. Esse carro é muito top, sério. Eu acho que vou comprar um desse pra mim, velho. Pra colocar no canal. O que você acha? Muitos quatro dentro. É uma boa, né? Um desse. Olha o Eduardo, apreciando a nave. O Eduardo tá aqui só de zóio. Tá olhando aqui, tá namorando o carro. E, mano, o carro realmente é nervoso. E, igual falei, galera. Quem sabe eu não compro um chevette aí pra gente dar uma zoada aqui no canal. Bom, vamos fazendo o seguinte. Vamos vendo esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo aqui meio-dia e seis horas da tarde todos os dias. Então, deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Ué. E aí